Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo, um vídeo que foi feito com aquele capricho para te ajudar a entender esse processo da reforma sanitária. É muito mais fácil estudar uma normativa pontual, por exemplo, vamos estudar a lei 808090? Vai lá, pega a lei da lei seca e mesmo que você tenha dificuldade num ponto ou outro, você há de compreender ali o conteúdo da forma mais grossa, mas esse tema aqui você não encontra num lugar específico, faz parte de uma história, uma construção, eu vou fazer o possível para simplificar isso para você nessa aula completa, beleza? Vem comigo, anota, presta atenção, escuta mais de uma vez e aprenda de uma vez por todas para acertar na sua prova. Primeiro ponto é como eu estudo esse assunto, como assim como eu estudo? É para ler, para escutar só, é para anotar? Não, não é isso. Esse tema tem a característica específica da importância das datas, então as datas que muitas vezes nesse tema a gente passa batido e vai só entendendo os assuntos, a ordem cronológica que, claro, também importa, a característica de cada fato e tal, as perguntas de provas demonstram que as datas em específico elas são importantes e aí a alternativa ABC vão confundir essas datas para te fazer escorregar, então memorize as datas e, claro, pense com a cabeça do contexto, né? Porque a gente está falando de um processo histórico, a visão de saúde era outra antigamente, os recursos eram outros, os conhecimentos científicos eram outros e, claro, por isso as ações tomadas foram outras, então não julgue com a cabeça de hoje, simplesmente entenda, tá? Outro ponto são os sinônimos, como assim? Às vezes no seu edital vai aparecer reforma sanitária e às vezes no seu edital pode aparecer simplesmente história do SUS ou algum termo similar, tudo a mesma coisa. E para ficar mais fácil, eu dividi em alguns períodos, então presta atenção, a gente vai estudar primeiro o período colonial, depois o período imperial, depois a república velha, depois a era Vargas, tá? Veja que tem todo um contexto político por trás, depois o período de ditadura militar e, por fim, a nova república, tudo isso antes de chegar na própria constituição, beleza? Então, através desses períodos do pano de fundo vai ficar muito mais simples de entender. Então, a gente começa aqui com o primeiro período, o período colonial de 1500 a 1808. Memorize essas datas, tá bom? Entenda que é um período onde o Brasil estava sendo colonizado e adivinha como que as pessoas vinham nessas embarcações, uma do ladinho da outra, com ar-condicionado, com uma frutinha e se hidratando, claro que não. Então, as pessoas vinham da forma mais insalubre possível, até porque naquela época, que sempre pensando com a cabeça daquela época, a preocupação com várias coisas que para nós hoje é normal, habitual, nem tinha. Então, condições precárias de higiene, condições precárias de autocuidado, da transmissibilidade, do conhecimento das doenças, não é a realidade de hoje. Fora isso, tinha a precariedade das próprias navegações e, dessa forma, vinham, então, era a vinda dos colonizadores para nós. Então, vamos resumir aqui, tá? Então, poucos recursos para ficar mais fácil, tá? Se você for anotando, melhor ainda, senão vai prestando atenção, tá? Então, as embarcações insalubres, mal cheirosas, essas palavras que aparecem na prova, tá? Eu não gosto de enrolar, presta atenção, porque tudo tem alternativa uma ou outra, tá? Poucas condições de higiene, então, poucos suprimentos alimentares, tá? Então, qual é o resultado disso? Várias doenças sendo trazidas com tais pessoas, legal. E aqui, encontrou-se o quê? Índios completamente protegidos, imunizados, preparados para receber? Óbvio que não. Então, completamente vulneráveis a tais doenças, tá? Onde muitos morreram e muitos fugiram, fugiram para matar dentro mesmo, percebendo a situação crítica que aqui estava, tá? Somado a isso, então, a gente já tem dois fatores que favorecem a transmissão de doenças aqui, né? Favorece a dizimação da população no geral. Somado a isso, a gente tinha aqui recursos de saúde de que tipos, né? Não é aqui, Brasil, mas qual era a mentalidade da época que os recursos existiam? Tinha muito médico? Não, né? Tinha uma escassez, uma escassez quase que total, né? De profissionais médicos, então, isso já afetava o saber, o estudo das doenças, tá? Formados aqui no Brasil, no caso. Os medicamentos, inclusive, eram importados de Portugal, então, a gente tinha medicamentos importados a alto custo de fora. Aqui tinha modelo de atenção à saúde padronizado? Claro que não. O que a gente tinha aqui? Os boticários, que seriam os tais farmacêuticos de forma extremamente primitiva, né? Os curandeiros. Curandeiros. O que mais nós tínhamos? Físico-mor. Físico-mor. Quem seriam os tais físico-mor? É semelhante, vai, ao clínico, tá? Era assim que era chamado, o clínico geral que a gente tinha. A gente tinha pequenas juntas de higiene, mas tudo para combater doença mais emergente, tá? Então, essa era a precariedade que a gente tinha. Bom, pensando aqui nos curandeiros, o curandeirismo, essa prática um pouco mística, misturada com um pouco de saber e por aí vai, não era muito bem vista pelos jejuítas, que também vieram junto na colonização, tá? E além desse combate, né? Dessa história de catequizar e também trazer junto conhecimentos que afastavam, né? Tudo que afastava da própria igreja, né? O desejo era excluir tudo que poderia trazer essa mentalidade diferente do que era pregoado. Enfim, eles eram completamente contra esse tipo de prática, tá? Junto com os jesuítas, nesse contexto, foram implementadas as primeiras santas casas, santas casas de misericórdia aqui também. Essas santas casas vão ser ampliadas depois, mas por ora já começou nesse contexto a serem implementadas, tá? Então, vou colocar aqui embaixo no cantinho, ó, santas casas, tá? Então, a gente teve, ó, em 1539, lá em Recife, tá? Essa aqui foi a primeira. Depois, a gente teve a segunda em 1543, em Santos, e a terceira em 1549, em Salvador, certo? E isso daqui está ligado com os jesuítas. Estou tentando resumir ao máximo uma história que nada tem de resumida, beleza? Ora, segue. Vamos para o outro período, o período imperial, 1808 a 1889. Então, família real chegando, país num caos, tá? E aí, existia um certo medo, né? Porque uma coisa era vir colonizadores, pessoas quaisquer da população, e dizimar. Outra coisa era a família real chegar aqui e encontrar a mesma condição com risco de idem, né? As pessoas que aqui estavam. Então, a partir desse momento, começa uma preocupação com os conhecimentos da época, enfim, com todo aquele raciocínio que é muito diferente do que nós temos hoje, a tomar-se algumas atitudes frente ao controle dessa condição pestilencial que se tornou aqui o Brasil, tá? Então, com a chegada, houve esse despertar, digamos assim, tá? É nesse contexto que a gente vai ter, inclusive, as primeiras faculdades de medicina, tá? Então, a gente começou lá na Bahia, vou colocar aqui, Bahia, inclusive foi em abril de 1808, uma escola que se chamava Escola de Medicina da Bahia, tá? E depois teve no Rio de Janeiro, foi no mesmo ano, tá? Mas foi em novembro, 1808. Quanto mais você escreve isso comigo, ou vai escutando mais de uma vez, a coisa vai entrando, acredita, tá? Aqui se chamava Colégio Cirúrgico. Dentre as duas, essa é a que mais cai em prova, tá? Legal. Aqui se começou alguma criação de algumas normas sanitárias e tal, algumas ações incipientes de saneamento, afinal de contas, estava um grande caos, tá? E fato é que o doutor Manuel Vieira foi o elegido aqui para tomar algumas atitudes frente ao caos que estávamos. E a atitude mais marcante que cai em prova é a chamada separação dos portos. Então, a ordem era quem estava chegando aqui, era feita uma inspeção nessas embarcações, nos portos, enfim, né? Antes da população adentrar ao país e as pessoas que estavam doentes, morimbundas e afins, elas eram separadas. Elas não entravam, elas ficavam, enfim, reclusas todas juntas em quarentena, enquanto as demais entravam. Isso gerou uma melhora? Claro que sim, né? Retirou várias pessoas que estavam doentes do convívio, lembrando que esse era o raciocínio da época. Porém, hoje a gente tem o conhecimento do período de incubação, onde muitas vezes, sim, estamos com a doença, mas sem manifestação de sintomas ainda. E dentre essas pessoas que passaram ilesas, né? Tiveram muitas pessoas que, sim, estavam contaminadas com várias doenças, ainda não manifestando em sintomas, entraram e continuaram transmitindo as tais doenças. Mas já foi um grande achado, né? Então, esse doutor Manuel Vieira foi o médico aí contratado para ajudar nesse controle de transmissibilidade que estava realmente fora do controle, digamos assim, tá? Já falamos dessas primeiras faculdades de medicina, beleza? Resumindo aí, eu vou lembrando antes do slide, né? Já vou falando. Junto a isso, foi no período imperial também que a gente teve algumas juntas, como a junta central, já vim em prova essa, tá? De higiene pública, e aí a gente teve o contexto aqui da febre amarela e tal, tá? Então, o contexto da febre amarela. Veja que são ações pontuais com doenças pontuais. Aqui a gente falou alguma vez em prevenção de agravos, promoção da saúde, não tinha esse conceito. Não era um conceito assistencialista ainda, no sentido de tratamento, reabilitação, também não tinha esse contexto, né? O contexto é, algo está pegando fogo, né? Uma doença está deslimando. Então, ia o combate em cima daquela doença, considerando o saber da época, que também tinha suas limitações. Outra junta que a gente teve, que já viu cair em prova, é a junta central também, o mesmo nome inicial aqui, de vacinação. Vacinação. Tá? Então, os primeiros estudos, as primeiras ações aconteceram por aqui. Outra coisa que a gente fez aqui, é a expansão, que houve aqui, é a expansão das santas casas, tá? Então, as santas casas que já existiam, né? Trazendo junto ali no contexto dos jesuítas, teve expansão. Então, igreja, família imperial, unidas ali na expansão das santas casas. O doutor Manuel, que eu acho que é com o, mas enfim, trouxe, que era um médico que a gente estava falando dentro desse período, trouxe alguns conceitos, que não é exatamente o conceito que a gente tem hoje, mas vale a pena entender para a prova. O conceito de endemia, o conceito de epidemia, e o conceito de pandemia. Presta atenção que a gente está falando na época de 1808, tá? Endemia, basicamente, seria uma doença que pode ser controlada, que pode ser controlada, tá? Por ser controlada, isso significa que eu sei algumas coisas sobre elas. Então, eu sei qual é a própria doença, em que local essa doença atua, em qual período ela tem atuado, e o número de casos existentes. Por eu saber essas informações, é uma doença sob controle, trazendo o contexto, a palavra endemia, tá? O conceito de endemia. Agora, o que seria uma epidemia e uma pandemia? Então, seriam ambas doenças sem controle, segundo a definição dele, doenças sem controle, onde a epidemia está limitada a um país, e a pandemia está abrangendo mais de um país. Então, abrangendo aí vários países, continentes, depende. Tá bom? Então, mais que um país já era considerado pandemia. Tudo isso aqui, se cair conceitos do doutor Manuel, dentro do período imperial, certo? Outro período, período da República Velha. Veja que a gente está aí em 89, lembrando que é 1800 ainda, né? E 1930. Então, a gente está pensando em outro governo aqui, governo de Rodrigues Alves. Então, só para lembrar aqui, em 1888, a assinatura da Lei Aura, né? Que com toda a discussão real, fora livro, que nós temos, abalou de alguma forma a mão de obra, tá? Abalou em quantidade e fora o caos das doenças que estavam acontecendo, certo? Então, havia um pavor dessas epidemias que estavam acontecendo? Havia um pavor. No governo de Rodrigues Alves, o que que marcou, tá? O que marcou foi uma reforma urbana e uma reforma no setor saúde. Esses foram os fatos. Então, reforma urbana e reforma no setor saúde, tá? Na reforma urbana, teve aqui a contratação de um engenheiro, engenheiro que se chamava Pereira Passos. O que ele fez? Ele embelezou a cidade, tá? Ele alargou avenidas, ele destruiu cortiços, ele embelezou a cidade. Então, ele teve dois importantes pontos de ação, tá? Então, essa urbana e algumas ações na saúde. Eu vi uma questão cobrando exatamente sobre isso. Na reforma do setor saúde, houve aqui a parceria com o doutor Oswaldo Cruz, que marcou muito, muito, muito esse período. Uma verdadeira carta branca, tá? Só que o doutor Oswaldo Cruz, né? Bruto que era, ele chamou homens do exército para ajudar a combater o que era chamado de tríplice epidemia. O que que seria a tríplice epidemia da época? Febre amarela, peste bubônica, peste, e varíola. Essas eram as grandes dores de cabeça do momento. Então, essa tríplice epidemia vai ser combatida por Oswaldo Cruz, não de forma fofa, tá? Mas junto com o exército. E a partir daqui, é criado o primeiro modelo de atenção à saúde. É o primeiro modelo, peraí que eu vou deixar registrado isso daqui. Primeiro modelo de atenção à saúde, que se chama modelo sanitarista-campanhista. Interpreta as palavras aqui, tá? Campanhistas de campanha mesmo, sanitarista de limpeza. Então, são ações de higiene mesmo, tá? Principalmente ali no centro do Rio de Janeiro, tá? O problema era que, de fato, houve uma limpeza na cidade, né? Então, pensa ratos, né? Mosquitos, a própria, próprio lixo. Então, houve uma limpeza na cidade. Claro que isso foi favorável à saúde geral. Mas, fato é, que não era, assim, uma coisa esclarecida para a população. De nada foi esclarecido. Então, as casas, elas eram invadidas nesses procedimentos, né? Então, invadidas contra a vontade do próprio morador, óbvio. Encontrando pessoas doentes, morimbundas dentro de casa, elas eram retiradas e isoladas. As suas roupas eram queimadas. Os seus colchões eram queimados. Então, você tem que imaginar a revolta que isso trazia junto a essas ações que tinham lá o seu lado positivo, digamos assim, tá? Dentro desse modelo sanitarista campanhista, então, só para lembrar dessas ações que eu estava comentando agora, então, a gente tinha a primeira campanha contra a febre amarela, né? Onde o lema era exterminar, então, os mosquitos, né? E aí, utilizou o famoso fumaceio. Foi aquela confusão, né? Ele é químico, irritante, respiratório, etc. Também se jogava petróleo nos ralos, tá? A segunda ação aqui, mais marcante, era contra a peste. E aí, o foco era exterminar os ratos, tá? E também produzir soro para a peste bubônica. E a terceira ação aqui, era sobre a vacinação. Vacinação. Vacinação, fofa. Vacinação assim feita, esclarecida à população. Claro que não. A gente teve uma vacinação compulsória. Vacinação onde a população em nada foi esclarecida ou tentado ser convencido, já que era uma coisa mais nova, né? Hoje em dia, a gente tem PNI estabelecido, uma pancada de vacinas que a gente já confia, onde o Brasil tem referência. Muito diferente do que pensar naquela época, que hoje pode-se pensar, ah, mas por que o povo não queria vacinar? Ué, era outro contexto, né? Aquilo dava a entender que aquilo era para matar as pessoas. Então, todo esse contexto causava mais e mais e mais pânico. E junto com a força do exército, você imagina como que era esse cenário, tá? Fato é que tal vacina, claro que não foi bem aceita, até porque ela era uma vacinação obrigatória, tá? E aí, assim, houve uma super revolta dos populares que se manifestavam contra essas condutas. Então, na revolta da vacina, e por favor grave a data, 1904, ela foi algo bastante violento. Então, teve degradação de patrimônios, patrimônios foram destruídos, tá? E até que, ao final, depois de muita paulada, teve a suspensão da referida lei que obrigava a vacina, o que ela se tornou, então, depois, facultativa. Por que será? Então, a gente teve a vacinação obrigatória, forçada, e na sequência, uma revolta da vacina, tudo isso dentro da República Velha. Respira? Tá tudo bem aí? Vamos seguir. Depois, a gente teve Carlos Chagas. Carlos Chagas, ele era amigo do Oswaldo Cruz, ele era aluno do Oswaldo Cruz, e ele foi dando sequência a algumas ações, porém, o povo aqui, o povo estava extremamente revoltado, com o Oswaldo Cruz, por causa da forma em que eram feitas essas ações. Então, quando esse substituto entrou em ação, tocando muitas das ideias do antigo, isso veio com uma característica diferente que causou um apaziguamento da situação geral, onde houve informação, população, o chamado propaganda sanitária, educação em saúde, tá? Então, sabe o que a gente fala muito de promoção da saúde, prevenção de agravos? Quando a gente fala em promoção da saúde, a educação em saúde está muito forte, aí isso não existiu no governo de Oswaldo Cruz, tá? As ações eram feitas forçadas e diretamente, sem nenhum esclarecimento. Com essa nova pessoa, com o Carlos Chagas, a gente vai ter essa outra característica, que é a informação em saúde. Olha só as palavras que podem aparecer na sua prova. Propaganda sanitária, educação em saúde, tá? Era menos imposto, tá? Ele também vai criar alguns programas de saúde pública, que na verdade foi o próprio Oswaldo Cruz que já tinha criado, tá? Mas vai acontecer na época com o Carlos Chagas, como? O programa de controle da tuberculose, sobre endemias rurais, né? Então, isso já existia no papel com Oswaldo Cruz e aqui com o Carlos Chagas vai conseguir ter mais ação, tá? Outro ponto que eu quero colocar para vocês, que eu acho que eu não trouxe no slide, não, então eu vou colocar aqui no cantinho, é o seguinte, vira e mexe, cai na prova algo sobre a fundação Rockefeller. Escrevi errado. fundação Rockefeller. Cai como? Cai tentando entender, na prova cai alguma alternativa, tentando dar o objetivo dessa fundação, enfim, isso daqui era uma filantropia que formava médicos e depois esses médicos, eles eram disponibilizados, então tinha a formação de profissionais, tá? E não era só médicos, tá? Tinha também enfermeiros aqui, e depois eles eram disponibilizados para áreas necessitadas, necessitadas, tá? Especificamente para a enfermagem, tá? Vale a pena lembrar que antes da escola Ana Nery, que marcou, e aí serve só para a área da enfermagem, pode aparecer em prova uma tal de missão, Parsons, onde enfermeiros dessa fundação Rockefeller foram aí mundo afora, com seus conhecimentos, atuando no formato em enfermagem, a líder era Parsons, tá? Então entenda que essa missão Parsons tem a ver com esses profissionais que saíram da fundação, saíram não, se formaram, enfim, treinaram na fundação Rockefeller, estavam atuando aí mundo afora, inclusive em 1923, fruto disso, a gente teve a criação da escola de enfermagem, Ana Nery, tá? Mas voltando aqui na fundação Rockefeller, foi criado aqui no Brasil o primeiro curso de especialização em saúde pública em parceria com a fundação Rockefeller, então o primeiro curso de especialização em saúde pública aqui no Brasil em parceria, tá? Troca para cá, troca para cá, beleza? Caso caia, não é tão frequente, mas só para não passar batido para você falar, nunca ouvi falar, é sacanagem, né? E vamos seguir, que aqui, dentro ainda da República Velha, a gente tem uma coisa campeã de prova, que é a lei Eloy Chaves em 1923, presta atenção, tá? Um pouquinho antes disso, a gente tem uma organização, uma instituição de organização de saúde pública que se chamou assim, Departamento de Saúde Pública, tá? mas eu nunca vi cair isso sobre em prova de concurso, vi mais em prova de faculdade, quando a gente está estudando esse assunto, beleza? Vamos daqui para frente, 1923, grava esse nome, lei Eloy Chaves, isso aqui já vem em prova sim, como é um marco da previdência social, marco da previdência social, ou pai da previdência social, houve a criação do quê? Houve a criação dos CAPs, que raios são os CAPs? São as caixas de aposentadoria e pensão, guarda isso na tua cabeça, tá? E esse contexto, ele se explica por quê? Porque houve bondade? Aí não, tinha uma grande precarização no trabalho, né? Então, o trabalho estava precário ao extremo, tá? Dentro desse contexto, então tinha umidade, baixa luminosidade, sem limite de cargo horário, a trabalho insalubre, estava um caos, tá? E as características disso, é que primeiro, não era uma categoria profissional, eram as empresas que organizavam, isso que cai muito em prova, comparado com a próxima ação, que seriam os IAPs, então, era realizado por empresas, grava isso, empresas, tá? Lembrando que a gente teve os CAPs ferroviários, que foram os dois primeiros, e só para você saber, 1923, que foi logo na criação da lei, e depois, em 1926, a gente teve o CAP dos marítimos, e por quê, né? Ferroviários, marítimos, tem a ver com empresa e não categoria, porque essas empresas eram muito fortes na época, e esses profissionais estavam muito, muito vulneráveis aos acidentes de trabalho, um extremo desgaste físico, e isso ia alterar a capacidade de mão de obra. Então, como é que funcionava isso? Funcionava em regime de capitalização, né? Então, tinha contribuição, que era capitalizada em conta individual, ou conta coletiva, para a formação de uma reserva. Reserva. E aí, na ocasião da aposentadoria, era transformada isso em benefício, tá? Então, era em forma de capitalização, para acúmulo de reserva. Algumas características aqui dos CAPs. Então, primeiro, por empresas, tá aqui, primeira característica. Segunda, a característica é, ele era facultativo ao empresário, não era obrigatório, tá? Terceira característica, um financiamento bipartite, então, tinha o funcionário colaborando, e tinha a empresa. Eu já vi uma questão, porque aqui não tem o financiamento do Estado, mas eu já vi uma questão, dizendo que, a partir da lei Aloy Chaves, o Estado, timidamente, começa a regulamentar, e a participar, né, também financeiramente, do setor saúde. Ele não financia, exatamente, mas ele permite a criação dessa lei, e ele começa a participar, de forma tímida ainda, nesse processo de organização, de formação, desse modelo de atenção à saúde, digamos assim. Então, o Estado, por permitir a lei, inclusive, começa a dar uma certa atenção à população, que era a maioria mão de obra, do momento, né, muito relevante para o país, e ele começa a interferir, permitindo a lei, entende? Essa interferência, não é que ele banca, assume, ele permite, porque houve uma aprovação, se tem uma lei, houve uma aprovação, então, é uma intervenção tímida, então, cuidado com a prova, porque ainda não há o financiamento, tá? Essa assistência, que eles recebiam, fora essa reserva para aposentadoria, então, era em caso de acidente de trabalho, ele recebia algum tipo de assistência, alguma assistência médica, tanto para o indivíduo, quanto para a família, desse indivíduo, né? E quando no final das contas, a gente nota que só o operário, é que foi contemplado com isso, certo? Vamos seguir? Essa República Velha, fim, a gente entra aqui na era Vargas, Grava de novo as datas, 1930 a 1964, tá? Época do período café com leite, por aí vai, né? Lembra que a gente teve aqui, ó, que importante, a crise de 29, né? Que abalou todo o país, tá? Pensa aí na produção cafeira, como ficou, né? Com essa crise da Bolsa de Nova York, e etc, tá? Bom, a gente tem aqui um novo bloco, muito importante, com a entrada de, por que que o nome é Vargas? Com a entrada de Getúlio Vargas no poder, então, a gente vai ter com isso, marco na saúde, a suspensão dessas CAPs, tá? E a reestruturação, que foi, aos poucos, né? Óbvio, instituindo o que se chama de IAPs, IAPs, então não confunda, porque é bem facinho, olha, o ano não é mais 23, agora é 33, tá? O que eram as IAPs? As IAPs eram autarquias de nível nacional, completamente centralizadas, centralizadas no governo federal, olha a diferença já, tá? E dessa forma, a filiação não era mais por empresas, tá? Era por categorias profissionais, e a gente teve seis institutos, o primeiro, em 1933, logo no início, que foi dos marítimos, que é o que mais cai em prova, depois a gente teve, em 34, dos comerciários, em 34 também, dos bancários, em 36, dos transportadores de cargas, e em 38, em 38, dos servidores públicos do Estado, a nós aqui, de alguma forma, certo? Então, mudou a característica, mudou a organização, já tem estabelecido quantos são, mas olha que interessante, os recursos dos IAPs, eles eram arrecadados, também, por desconto salarial, mas aqui, não era optativo, não lembra que o empresário, lá, podia decidir, se ia fazer ou não as CAPs, etc, que o desconto salarial, ele era compulsório, tá? Compulsório, já é uma grande diferença, né? Também ia criar um fundo, que investido, ia ter ali, de alguma forma, para pagar aposentadoria, para pagar pensão, né? Então, as IAPs, era financiado pela contribuição, dos trabalhadores, então, agora ganhou mais uma função aqui, porque lembra que a outra, era tripartite? Então, aqui, tem o trabalhador, certo? Tá, depois, tem as empresas, e também, tem os estados, aqui, de forma ainda muito tímida, com muita corrupção, e etc, mas, para fins de prova, entra no mundo de Alice, e grava que IAPs, são tripartite, beleza? E também, porque a contribuição, o CAPs era facultativo, e IAPs era obrigatório, tá? Mais um detalhe aqui, dos IAPs, para dar conta, dessa assistência toda, tá? Nesse período, houve a compra, de serviços, privados, e muito, tá? Então, isso já caiu bastante, em prova aqui também. Outro ponto, a gente teve, a primeira, Conferência Nacional de Saúde, essa cai muito, não, o que cai muito, é a oitava, Conferência Nacional de Saúde, em 1986, mas, se tem oitava, é porque teve a primeira, e aqui é o marco, 1941, primeira Conferência Nacional de Saúde, tá? Depois, a gente teve em 42, o que se chama de CESP, o que é CESP? Serviço Especial em Saúde Pública, Serviço Especial, estou colocando alguns fatos do momento, para a gente se contextualizar, em Saúde Pública. Foi criado para prestar assistência médica, ainda falando no contexto da febre amarela, malária, tá? Febre amarela, adoro quando aparece o menu, vocês nem imaginam, malária, e etc, tá? Essa assistência era para quem? Seria para os trabalhadores, tá? Que atuava, no caso, com borracha e minério, que tinham, que eram mais vulneráveis, então, vou colocar aqui, para ficar registrado, trabalhadores que atuavam com borracha e minério, e estavam ali, mais vulneráveis, principalmente lá na região norte, tá? O que mais? Em 1945, houve mundialmente, né, o Estado do Bem-Estar Social, o Elferno, é isso? E esse Estado, esse contexto, ele apontava que o quê? que o Estado deveria ser responsável pela oferta de condições mínimas à população, e condições mínimas do quê? De educação, de saúde, de moradia, e etc, tá? Mas lembrando que, nesse contexto, houve aqui já um grito mundial de, olha, o Estado deveria fornecer condições mínimas de saúde, sim, à população, tá? Deveria garantir esses padrões mínimos, e essas discussões estavam acontecendo nesse contexto, dentro da era Vargas. Em 1949, a gente teve um negócio que se chama Sandu, e onde atendia só a emergência, basicamente, tá? Então, o Sandu era um serviço de emergência domiciliar, então, veja, ah, mas então tá tendo, né, assistência, não, aqui era só pro trabalhador também, não atingia toda a população, era só emergência, por acaso, quando a pessoa tá em emergência, sempre ela sai da condição de emergência? Não, continuava com alta mortalidade e tudo mais, mas o que mais cai em prova pertencente a esse trecho é aqui. Em 1953, a gente já tá no segundo governo de Vargas aqui, houve a criação do Ministério da Saúde. Nessa criação, tem uma lei por trás, que é a Lei 1920, já te adianto que isso não cai muito, mas o ano cai sim, tá? E se dá pelo desmembramento do Ministério da Educação, beleza? Na verdade, as características do Ministério da Saúde pra fim de prova é o ano, então importa o ano, o desmembramento do Ministério da Educação, e as ações, porque o Ministério da Saúde não tem a cara de hoje, então naquele contexto, ainda que muito timidamente, ele começava a ficar responsável por algumas ações de prevenção e de promoção, tá? Legal. Depois a gente teve o DNRU, o que é isso? O Departamento Nacional de Endemias Rurais, porque se você observar, algumas ações que eu já te apontei aos trabalhadores, etc, ficavam muito de fora os trabalhadores rurais, e claro que a doença estava seguindo o seu próprio curso, não importa com quem, né? Então houve algumas ações pontuais pra tais pessoas pra combater, evitando aí a dizimação mesmo da população, tá? Então o Departamento Nacional de Endemias Rurais que combate o próprio nome se diz. Certo? Vamos pra ditadura? Então vamos pra ditadura. 1964 e 1985, eu nasci aqui em 85, e a gente teve uma mudança no regime político, né? E junto com a mudança no regime político, houve uma mudança no modelo de atenção à saúde, o jeito que é visto à saúde, a forma que é investida na saúde muda completamente com o modelo político que está por trás. Grava isso daqui. Tem uma ênfase muito grande no modelo assistencial, assistencial privatista. Grava uma característica marcante de prova, tá? Aqui a revolta da população foi tão grande depois disso que isso foi um grande chute pra cima rumo ao que nós temos de SUS hoje, tá? Então, assistencial privatista, todo aquele contexto de preocupação que começava a ser construída pra promoção da saúde, prevenção de agravos, ou seja, prevenir esse adoecimento, acabou. o foco aqui era a cura, o foco era a assistência, assistência hospitalocêntrica, assistência que era feita mediante a privatização de serviços, ou seja, a compra de serviços e tal, ou seja, quanto mais doentes, mais dinheiro entrava. Então, essa virou um negócio literalmente. Ah, nós não temos hoje? Claro que nós temos também, né? Hoje a gente tem uma forma muito mais equilibrada do que nesse contexto. Nesse contexto, a régua foi completamente por outro lado, tá? Então, doentes era sinônimo de dinheiro, tá? Tinha muita corrupção, era extremamente centralizador, era extremamente excludente a quem não podia pagar, tá? Então, tinha um foco curativo, um foco hospitalocêntrico forte mesmo, tá? Em detrimento da promoção e prevenção, tá? No início não tinha nenhuma fiscalização, tá? Quando a gente fala que excludente é porque tinha a ver ligado à carteira assinada, tá? Mas mesmo assim mediante o pagamento, então a preferência era pagamento, preferência não, por causa dos serviços comprados, tinha que ter pagamento e toda qualquer assistência que tinha sem pagamento era excludente a quem não tinha carteira assinada e cada vez mais minguada, tá? Aqui a gente teve a criação da Lopes, que que é Lopes, gente? Lei orgânica da previdência social, tá? É, abriu aos trabalhadores aí essa lei, essa assistência, os que eram regidos pela CLT, lembra que eu acabei de falar da carteira assinada? Então eu já coloquei da Lopes pra te lembrar. Então tinha uma certa assistência, quem tinha carteira assinada, gente, pouco, nada ligado à promoção e prevenção, então tudo assistencialismo e com muito custo ao próprio indivíduo, tá? Não era gratuito, tá? Só que o fato é que a Lopes ela não incluiu quatro categorias profissionais, então pra variar não incluiu o rural, não incluiu o doméstico, não incluiu o militar e não incluiu o servidor público, tá? Só caso caia aí sobre a Lopes na sua prova, veja que são assuntos pontuais que eu vou jogando aqui pra vocês. Depois, em ordem aí cronológica, a gente teve a união das IAPs e a criação do INPS, aí seria um outro mecanismo previdenciário. O que ele fazia? Ele centralizava todas as contribuições previdenciárias, inclusive, os trabalhadores do comércio, da indústria, dos serviços, tá? Só pra você saber que às vezes tem uma discrepância na literatura quanto ao ano aqui, 66 e 67, tá? Ambos aceitam e nunca vi prova que fazia essa discrepância, tá? Então aqui a gente tinha muita demanda de saúde, tudo privatizado, caro, há os que tinham direito por ter carteira assinada, enfim, várias categorias sem tais direitos como nós vimos ali acima, tá? E o INPS aí que eu acabei de falar, ele unificou essas ações da Previdência para os trabalhadores do setor privado, fazer sessões que já vimos acima, tá? Então aqui ficou uma dicotomia muito clara entre o Ministério da Saúde que tinha as ações de promoção e prevenção completamente tímida, tá? Tímida, massacrada, sem dinheiro, mas que tinha essa função, tá? E por outro lado, e com o INPS que prestava a assistência à saúde, ao trabalhador e etc. Só pra você ter uma ideia, o Ministério da Saúde tinha menos de 1% da renda, né? De investimento para a saúde para a atual que não acontecia absolutamente nada, certo? Depois a gente vai ter a criação do INAMPS, a criação do INAMPS não confunda com o INSS, porque foi mais adiante em 1977, tá? Então aconteceu também dentro do regime militar o INAMPS, o que é o INAMPS? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, não tirei o V, da Previdência Social, tá? E aqui, veja que não houve, não foi substituído o INPS, na verdade, houve um desmembramento do INPS que hoje é o nosso INSS, um desmembramento, tá? Então vou colocar aqui, desmembrou o INPS, já vou te explicar com calma isso daí, tá? Ai, me embananei aqui no meu próprio filme, misericórdia. Eu vou te falar aqui do Piaz e aí já vou te explicar com simples como é que foi esse desmembramento, tá? Sobre o Piaz, o que, ai, o que é Piaz? Piaz é um programa de interiorização das ações de saúde e saneamento, a ideia era levar aos pequenos municípios rurais, né, mais para o interior, uma assistência à saúde, tá? Esse Piaz ficou marcado porque muitas bancas gostam muito dele, então vale a pena trazer aqui, tirando o contexto histórico da importância que ele teve para fins de prova, a hora ou outra cai na bancal CP, enfim. Fato é que a ideia era, tinha grandes áreas rurais, poucas pessoas trabalhando, mas a ideia era levar um pouco de assistência para tais áreas. E aí como é que se fazia? Houve aqui um marco interessante que foi a própria participação da comunidade na seguinte ideia, vamos supor que eu, profissional, seria responsável por tais e tais e tais ruas aqui, né, a levar algum tipo de informação e tal, coisa simples, coisa bem simples, eu não daria conta de atender a área na qual me foi estabelecida, então a ideia era envolver os moradores a disseminar tais informações conjuntamente e essas informações melhorarem um pouco, e coisa básica, sabe, de higiene mesmo, tá, então esse atendimento não era só, não era bem um atendimento médico, né, assistencialista, eram instruções basicamente, né, de favorecer uma saúde como um todo que contava com a ajuda da própria população, tá, então a gente teve o Piaz, aí isso aconteceu no Nordeste, tá, gente. Outro ponto, a gente teve o Simpas, o que é o Simpas? o Simpas veio na sequência e vai, ele acaba explicando um pouco esse desmembramento que a gente teve do INPS e também Inanspes, essa divisão, na verdade, tá, o Simpas, que é o Sistema Nacional da Previdência Social, tá, ele foi criado em 1977, o que que ele fez com essa divisão que eu te disse? Ele pegou o INPS e estabeleceu que o INPS fica, que ele não foi extinto, né, com o INAMPS, ele não foi extinto, ele foi desmembrado o INAMPS do INPS, o INPS, ele ficaria responsável pela Previdência, então o INAMPS ficaria responsável pela Assistência Médica, beleza, ou seja, o INAMPS não substituiu o INPS, mas ele fica apenas com uma das funções que antes era do INPS que é a Assistência Médica, Assistência Médica essa, que pelo contexto que nós estamos é uma Assistência Curativa e o Ministério da Saúde ficava com aquele dinheiro ridículo de menos de 1% para a Assistência de Prevenção e Promoção que na prática não acontecia a P nenhuma, tudo bem? Bom, com a derrubada dessa ditadura militar só para te contextualizar o esgotamento dessa população estava demais, não só da população como desse modelo sanitário que a gente teve aí, tá? Outro detalhe aqui, não sei se eu coloquei no próximo slide, não, não coloquei, é importante a gente lembrar que no mundo, tá? A gente teve a OMS discutindo assuntos da saúde e aí extrapolando o Brasil que nós estamos falando, vou colocar aqui embaixo. A gente teve o lema que se chamava Saúde para todos no ano 2000. Tamanha era a insatisfação em que estavam todos, na verdade, tá? tamanha E também nessa insatisfação que a gente estava, teve a criação do CONASP. Lembrar no começo que eu falei que não tinha fiscalização nenhuma, muito fraude e etc. Então o que é o CONASP? O CONASP é o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, CONASP. O intuito é observar essas fraudes, onde essas empresas privadas que recebiam o dinheiro do governo e não estavam oferecendo a saúde, enfim, tá? Então era evitar a fraude, reduzir custos, essa era a ideia. Nesse plano CONASP, que teve algumas propostas de intervenção, houve o que a gente chama de PAIS, que é o Programa das Ações Integradas da Saúde. Ele preconizava o que esse PAIS? Eu não coloquei o ano, né? 1982. Preconizava um pouco de regionalização, sabe? De forma progressiva, um pouco mais de planejamento, tá? Então o PAIS, o PAIS, ele teve muito foco na atenção primária, que estava completamente sufocada por esse tipo de governo, e com o modelo utilizando, portanto, uma rede ambulatorial aí, essa atenção primária como porta de entrada, tá? Então o programa, Programa das Ações Integradas, aliás, da saúde. Você vai notar que as diretrizes do SUS, ela, claro que teve uma inspiração nas diretrizes desse programa, porque a gente aqui nas diretrizes do programa tinha a hierarquização do atendimento, pensando já na complexidade, essas eram as propostas, né? A atenção primária como porta, a participação popular, um atendimento mais organizado, tá? Então tudo proposta desse programa PAIS, que veio do CONASP, que vai inspirar o que a gente conhece hoje por SUS. E desse programa nasceram o AIS, que são as Ações Integradas de Saúde. É o mesmo nome, sem o nome do programa, tá? Isso aqui aconteceu, porque o programa foi lançado em 1932, as ações vieram em 1983. E também tinha princípios que eram muito relevantes, que vão inspirar o SUS mais pra frente, mas antes disso a gente teve também o SUDs, né? Já vamos chegar lá, tá? Olha só, Nova República, outro tempo, Lígia nasceu aqui, olha que fofo. O que a gente vai ter aqui? Um marco histórico, a oitava conferência de saúde, oitava. Então tivemos várias discussões antes, tiveram várias discussões, tá? Mas a oitava, ela foi a primeira, a primeira, essa é a grande importância, a permitir a participação popular, popular, tá? E também teve certo apoio do governo, apoio do governo, tá? Já que o histórico aqui é um momento de resgate de dívida social mesmo, tá? O que é mais... Ah, o lema, lema da oitava conferência em saúde, democracia é saúde. Importantíssimo aqui, tá? Esse momento aí da oitava conferência de saúde é um momento chave, é um momento crucial dentro do movimento total, né? Do contexto que a gente já viu até agora de reforma sanitária, tá? O que você não pode esquecer desse movimento de reforma sanitária, mesmo que tu não curta muito esse assunto, enfim, pra sua prova? Primeiro, ele é um marco ideológico, ideológico, tá? Ah, mas não é um marco legal, não. O marco legal foi da Assembleia Constituinte, tá? Mas ele é um marco ideológico e teve a participação popular, como nós vimos, teve um conceito ampliado de saúde, o que já é um ganho muito importante. Houve a instituição da saúde como direito de cidadania, saúde como direito de cidadania, tá? E dever do Estado. Nossa, a coisa começa a virar do avesso aqui, tá? E o fruto dessa oitava conferência de saúde, ou seja, um ano depois, a gente teve aqui uma assistência médica ainda ligada ao INAMPS, a implantação do SUDS. O que é o SUDS? É um sistema unificado e descentralizado, olha aqui uma grande conquista de saúde, tá? Ela foi proposta, então, depois dessa oitava conferência de saúde, surgiu sobre a forma de convênios, tá? Dos INAMPS com as secretarias estaduais de saúde. Então, convênio entre o INAMPS e as secretarias estaduais de saúde. E aí, tentou-se mesclar alguns elementos centrais da proposta dessa reforma sanitária, né? Como universalização, integridade, descentralização e etc. Tá? Já é um grande, grande ganho, né? A gente fala que o SUDS é o rascunho do SUS, que esses princípios aqui vieram lá da AIS, que depois foi utilizado no SUDS e que depois vai ser utilizado no SUS. A ideia central, né? É a mesma, tá? Então, houve descentralização do INAMPS e teve apoio dos governantes, tá? E, por fim, a gente vai ter o nascimento do SUS só aqui, tá? Nascimento do SUS na Constituição Federal de 88, onde saúde mesmo é falado no artigo 196 a 200, e é assunto para uma aula própria, para a gente estudar cada artigo, mas desde o 194, 95, que vai falar da Previdência de alguma forma, às vezes cai em concurso, né? Quando fala saúde, 196 a 200, mas quando deixa mais em aberto e tal, às vezes o digital já coloca do 194 para frente. Então, onde nasceu o SUS? O SUS nasceu na Constituição Federal. Ele não nasceu na 80, 80, 90, que vem depois, que ela é de 90, né? 80, 80, 90. O SUS é de 88 o nascimento na Constituição Federal. Por outro lado, ele é fruto de todo esse movimento, e a gente viu que olha quanta coisa a gente já falou, né? De reforma, de reforma, de olhar saúde, não tá bom, de morte, de centraliza, de descentraliza, de coisas que não saem do papel, tá? Então, várias propostas, né? Quando teve o aselamento político, depois quando teve o retorno, né? De tais pessoas que tinham sido aseladas, olha como as ideias vieram juntos aí na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Essas novas ideias, novo governo, cada vez que mudava o governo, era outro raciocínio de como ver saúde, de como lucrar com a saúde, né? E essa questão de acesso, de olhar para o cidadão na necessidade de saúde, ela é relativamente muito recente diante de todo esse histórico que nós estamos falando aí de séculos atrás. Deu para captar? Claro que essa aula daria para ser dada em 10 aulas, né? Só que aí tem muita coisa que não cai para concurso, então vale a pena a gente destacar os marcos que caem na prova de concurso, já que essa aula é somente uma palavrinha das coisas que tem no seu edital, reforma sanitária ou qualquer sinônimo que ali esteja. Beleza? Então aproveite esse vídeo ao máximo, reassista, observe, faça anotações, repare quais são as suas dificuldades, faça questões, volta no vídeo, confere a resposta, tire suas dúvidas, luta de base para eliminar alternativas. Então esse é o mínimo necessário para que você leve para a prova e realize questões com segurança desse tema. A partir daí, SUS nascendo são outras coisas importantes. Então vai ter a Lei 80.8142, a gente vai estudar Humanização, Decreto 7508, PNAB, tem aula para caramba para dizer agora eu estudei legislação do SUS. Aqui é só o princípio, é só a gestação do Sistema Único de Saúde que a gente tem agora e tenta raciocinar só com a nossa cabecinha de agora. Então estudar para trás demanda a gente entender que era outro contexto completamente diferente, com recursos, objetivos diferentes, inclusive e principalmente políticos por trás, religiosos também lá atrás. Certo? Fiquem com Deus, foi um prazer. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço para vocês, até mais. Fiquem com Deus, desvizos e espinha. Fiquem com Deus, Obrigado.